Olá, pessoal. Bom dia. Hoje a aula é sobre o clima e o clima. Essa é a pergunta que a gente tem aqui. Vamos ver o tópico. Explore various aspects of climate and weather discussing topics such as extreme weather events, climate zones and the impacts of weather on daily life. Então, a gente vai estar falando sobre climas extremos, diferentes zonas climáticas e o impacto que o clima tem sobre nossa rotina, sobre as nossas obrigações, nosso dia-a-dia, nossos hábitos. Ok? Não, por exemplo ali, ó. Topics. Extreme weather events. What are some types of extreme weather events? O que seriam os tipos de climas extremos? Vamos dizer assim. O que seria um clima extremo? Alguém tem alguma ideia? Somebody has an idea. What is a extreme weather? Podem ficar à vontade, tá? E a Glenda começou. Pode falar, Glenda? Um clima de deserto? Exato. Ele é um clima extremo, né? Você sabe me dizer como que diz esse clima em inglês? Não. Não? No problem. É scorching hot. Repeat with me. Scorching hot. Scorching hot? Uhum. Scorching hot. Ok? Que é o famoso calor de rachar. Né? Então... Ele é extremo em que aspecto, assim? Ele tem... Quais as características que ele apresenta? É seco? É seco, né? Dry. E tem uma variação grande entre o dia e a noite? Just a moment. Just a moment. Ok. Yes, they have variations. Já tem uma variação muito extrema, né? Do dia pra noite. De dia é como? Hot. Hot. And at night? Very cold. Very cold, yes. Porque não tem vegetação, né? Máximo que tem um cacto ali, outro ali, uma bambola de feno rolando, né? Então, assim... Ele não tem... É... E é bastante areia, né? E tal. Reflete muito o calor. Ele não tem como absorver, né? Que não é que nem em cidade ou no campo que você tem as árvores, você tem as construções, o asfalto. O asfalto é que nem deserto, ele reflete, né? Ele não absorve tanto a temperatura. O que absorve mais é, se eu não me engano, a casa de madeira, coisas assim que mantêm o calor, né? Com mais facilidade. O metal em si, ele esquenta muito, mas ele também esfria muito rápido, né? Sim. E... Então, assim... O deserto, ele é um negócio vazio. Não tem o que absorva ou o que armazene calor ou então dissipe, né? Então, quando bate o sol, extremamente quente, extremely hot, and when it's got dark, né? Quando chega de noite, they don't have warmth, they don't have the sun, não tem mais calor, não tem mais aquecimento. Então, ele libera todo o calor que ele refletia, ele deixa passar, né? Então, se você já experienciou, né? Já teve algum convívio com um clima extremo, e se sim, como que isso te afetou? How did it affect you? Não. Não? Never? Never. Sim, mas eu nunca presenciei nada disso. No, nothing? Eu não posso me referir a esse clima de deserto como desert clima? Não. You can say like a desert climate. Você pode dizer que é very hot também. Hot like a desert. Tem várias formas de você se expressar pra poder se referir a isso, né? Entendi. Não tem um jeito específico, tipo assim... Pode haver uma palavra ou outra específica em relação a isso. A que eu conheço é o scorching hot, que é o calor extremo, né? Pode haver outras formas e... E tá tudo bem. Ok. Ok? Choose a friend. Escolhe um amigo pra poder dar um exemplo de alguma outra coisa pra gente. Onde que eu vejo é participantes, né? É isso, participantes. Pode ser o filme. Temos... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Manifeste-se e diga seu nome, por gentileza. What's your name? Hello? 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 Ok. Choose another one, please, Glenda. Ana? Ana, are you there? Nossa, eu acho que todo mundo tá dormindo hoje. I think so. Eu acho que você, too. Bárbara. Bárbara, are you there, Bárbara? Yes. Yay! Bárbara is not sleeping. Bárbara, tell me, what are some types of extreme weather that you know? Sure. Qual o tipo de... Passar pro celular. Ok. Tá dando pra ouvir de boa. Ok, ok. Acho que enquanto a Bárbara vem, a gente faz alguém, daí depois ela volta certinho, ok? Vamos pra Débora. Débora, are you there? É. Hello, Débora? Do you have a microphone, Débora? Are you listening? Meu Deus. Ok. Gustavo, are you there? Gustavo, wake up. Gustavo, wake up. Hello, sir. Do you have a microphone? Please say yes. Are you there? Hello. Ah, no way. Meu Deus do céu. Ok. Kaionara, are you there? Oi. Oh, hello, 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 hello. Hello. Acho que a Bárbara voltou. Ou não? Voltei. Ah, ok. Deu tempo. After Bárbara is you, ok? Kaionara. Don't worry. Bárbara, What are some types of stream weather? O que que também é clima extremo? That you know, que você conhece, além de deserto. Frio. Cold. Yes. Did you go to a place that is so cold? Já foi pra algum lugar? Have you ever been to a place that were cold? Já foi pra algum lugar muito frio? E teve que passar um tempo lá? Ou então teve que fazer alguma coisa e tava frio pra caramba? Assim, eu moro no Rio de Janeiro. Então, o máximo do frio que eu conheço é 15 graus. 15 graus? Yes. É o máximo de frio que você conhece? Assim, no Rio, sim. Só que teve uma vez que eu fui pra, no inverno, pra Santa Catarina. Foi o lugar onde eu mais passei frio na minha vida. How many degrees were there? Você conseguiu ver a temperatura? Yes. How cold was it? 10, 9 graus. 10 Celsius? Yes. This is good. I don't live in Rio. I live in São Paulo. Yes. But the coldest climate I had, it was like 3 degrees. 3 Celsius. It was very cold. I don't know when, but it was like 3 Celsius, 5 Celsius. That I experienced. It was... It was strange. Foi meio estranho. Mas não foi, tipo, absurdo. Porque eu particularmente, né? Eu particularmente, prefiro frio do que calor. No, no. No, 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 no. I prefer. Because I don't go to the beach. Ah! See, I don't go to the beach. If you look at my arms, I am white. And you can see... Almost transparent. No? Não. Eu sou meio quase transparente. Se eu... Se... Se... Se tiver com camisa ou sem camisa, parece que eu tô com camisa de dois jeitos. Porque tem a marca. No braço, assim. Sabe? Parece que tua camisa tá branca. Então, assim, é... Frio em si. Let me see here. A very cold place. Santa Catarina, I never went. Nunca fui pra Santa Catarina. But... In... About... The cold. I think the... United States, Canada, Europe... They are more severe. São mais severos, assim. A questão do... Do clima gelado, né? Como um todo, assim. And how has that climate influenced your life? Como que isso afetou a sua rotina no dia que você foi pra Santa Catarina? Assim... É aquele negócio... Dá frio. 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 E o chão fica gelado. E aí, pra pisar, é muito difícil. Porque... Eu chamo a minha casa de madeira, sabe? Tem umas partes que são de pedra. Então, ele fica muito frio. Aí, eu rindo. Ah, entendi. Verdade, né? Pedra, ela tem uma característica de... De deixar o ambiente um pouco mais gelado, né? Yes. Tanto é que o pessoal, quando tem aquelas... Tipo umas cachoeirinhas dentro de casa, que faz o climatizado e tal, tem bastante pedra em volta do aquário, coisa assim. Porque ele deixa aquele local mais úmido, né? Além por causa da água, mas também por causa das pedras. Ele deixa um arzinho mais gelado. É gostosinho. Tenho vontade de fazer tanta coisa, mas não tenho dinheiro pra nada. Então... É, é complicado, é complicado. Ask Kayonara about that. Chama a Kayonara e pergunte pra ela. What are some types of extreme weather events? Ok. Kayonara. Kayonara. What are some types of extreme weather events? Weather events. Weather events. I don't know. You don't know? No. Look, we have extremely hot weather and we have extremely cold weather. Climate events. For example, a hurricane, a tsunami, a stormy day, like, quando chove muito forte e dá relâmpago e tudo mais e tal, e trovões e torvens e tal noite. É, quando chove muito forte. Você já enfrentou um dia de chuva forte? Muito forte. Como se impactou sua rotina? É quase que tem um raio na minha cabeça. Sério? Sério. Gente, conta, conta. Como que foi a situação, assim? Como que tava? Ah, eu acho que não caí porque tem para errar aí na minha cabeça, mas se não caia. E você tava do lado de fora? Tava dormindo. Tava dormindo? Tava. Do lado de fora? Tava. Tem rede? Tava. Ah, agora tudo faz sentido. Gente, deve ser muito, muito lindo da hora, cara. Você poder dormir do lado de fora de casa, assim. Tem que se preocupar com muita coisa. But, another day, like, you had... Do you work or do you only study? Você trabalha ou você só estuda? Só estuda. Só estuda. Have you ever gone to school in a stormy day? Teve que ir pra escola num dia chuvoso pra caramba? Não. Nunca? Nunca. Nossa, que sorte. Que sorte. Muita sorte. Um dia, se isso acontecer, cara, você vai ver como criar a tristeza. Se você for de bicicleta, o a pé é muito mais triste. Mas se você for de transporte de carro e tudo mais, é mais de boa. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Em relação à forma de que o clima afeta vários locais do mundo, assim, né? So, how do climate zones influence the way people live and adapt to their environment? Então, como que as pessoas usam a forma do clima local de forma, vamos dizer assim, proveitosa? Você sabe me dar um exemplo? Can you give me an example of that? Como assim? O clima de sem fechar, ele pode ser qualquer clima. Qualquer clima. Assim, diferença, por exemplo, do clima brasileiro para um outro clima um pouco mais úmido ou então um pouco mais, tenha mais vento, tenha mais variação e tal. Como que as pessoas se adaptam com isso? Você sabe me dizer? Não. Não? Não. Por exemplo, aqui, em qual região? Sudeste do país? Eu acho que é. Então, assim, o pessoal do Sudeste aqui geralmente tem as estações bem definidas, né? Tipo, tem o inverno é geladinho, pá, o outono cai as flores lá e fica mais ou menos assim, não fica tão quente, fica mais tranquilinho. É, o verão é o Rio de Janeiro no país inteiro e a primavera é um pouco mais chuvosinha, assim, um pouco mais, mas tem um pouco mais de, não é tão quente quanto o verão. Outros lugares do mundo influenciam muito mais definidos ou bem menos definidos, ou é só calor ou é só frio. Como que isso afeta o dia a dia das pessoas? Sabe dizer? Como que alguém que vive num lugar que é bem definido, qual que seria a rotina dela durante o ano e sobre alguém que tem, basicamente, só duas estações no ano, como que é a diferença entre um e outro? Você já viu algo sobre isso? Não. Never? Não. No problem. Ah, vamos ver aqui. Larissa já foi? Acho que a Larissa é a próxima, né? Daí tem o Luiz Henrique, a Tuani e a Tcheli. Quem você escolhe? A Larissa, o Luiz Henrique, a Tuani ou a Tcheli? Larissa. Larissa, are you there? Yeah. Good. Can you give me an example of a extreme climate? Só para te dar um exemplo de algum clima super extremo? Acho que a neve. Snow. Yeah. That is it. Snow is first. A chuva forte, que realmente é horrível. Uhum. A chuva de vento. Nem é uma tempestade, mas só uma chuva. Se tiver muito vento, não é muito bom, não. Porque uma área assim, caiu muito a planta, faz uma bagunça, não é bom. Acho que é isso. That's it? Have you ever experienced extreme weather event? Já experienciou algum, algum, é, mudança climática, assim, que foi muito, que prejudicou, ou então que favoreceu, de alguma forma, a sua rotina? Yeah. A chuva forte, o vento. Heavy rain? Yeah. O qual, what happened, o que que aconteceu? Qual foi o desafio da vez? It's, Ander, it's, é interessante. Porque você vai para a escola, está um sol, eu estudo de tarde. Aham. Está um sol, que você fala assim, nossa, hoje não vai chover. Aí dá, lá para as três horas, não vai chover, ainda está aquele sol. Quatro horas, não vai chover. Aí, eu saio em 125 da escola. Aham. Da 120, começa a cair aquela chuva, aí é só a chuva. Jesus Christ. Yes. It's complicated. Hum? São 20, eu vou de carro. Mas, a rua da minha escola é muito pequena. Hum. E, fica muito cheio de carro. Minha mãe, tipo, ela para muito longe, porque, quando ela chega, já está cheio de carro, cheio de colar, cheio de ônibus, e não é bom. Aí, você acaba molhando toda, porque você tem que sair correndo, porque é uma coisa, a pessoa que vai te empurrando, não tem como você parar, porque senão você é atropelada. Jesus Christ. Yes. No, it's not good. I can imagine. I went to São Paulo to work a couple of years ago. And, in São Paulo, when you have to go to the subway, you know what subway, guys? Subway is metrô, okay? And you have to go to the subway. Tem que pegar o metrô. There's a lot of people. There's a lot, a lot, a lot of people. Tem muita gente. E, você tem que fazer baldeação. You have to change lines. Tem que trocar as linhas. Se você vai no corredor errado, sem querer, e passa do ponto que você tem que fazer baldeação, não tem volta. Ou você fica fazendo voltinha de rotatória no metrô, para fazer baldeação. Chegar na parte certa, você conseguir passar para onde você tem que passar. Porque se você tentar voltar, você é atropelado por gente. É tensa, é tensa. Quem mora no interior e tem que enfrentar a cidade grande, enfim, sofre. Uh, let me see here. Uh, Luiz Henrique, are you there? Yes. Good. Oh, tell me, what extreme climate have you experienced? O que você já enfrentou de climas extremos? É, calor. Calor? Hot? E como que isso influenciou a sua rotina, cara? O que acontece quando está muito calor? O que acontece quando é muito calor? Ah, não influenciou... Não influenciou... Ou de que são ruim. Não influenciou muito negativamente, não. Não? Do you like hot? Do you like hot weather? Você gosta de climas quentes? É, mais ou menos. More or less? Ok. Mas, assim, é... Isso já... Vamos dizer assim, como eu posso especificar. Se está calor ou se não está calor, isso afeta o seu rendimento nos seus hábitos? Does it affect your daily life if it changes a lot? Não. Não? Nada, nada? Nem um pouquinho? Nada. Às vezes é uma dificuldade para dormir. Ah, olha, afeta sim, pô. Acontece, acontece. Calor demais, velho. Para dormir é horrível. Eu não consigo dormir, isso está muito calor. Eu me sinto sufocado, sei lá, estranho. Aí eu levanto muito para beber água. Entendi, entendi. It happens, it happens. How many liters of water do you drink a day? Quantos liters de água você bebe por dia? Você conta ou você só vai no automático? Eu só vou no automático. Important, important. Muito bom, muito bom. Vamos para a Tawani. Tawani, give me an example of extreme weather. Oi? Olá, me dá um exemplo de climas extremos. Chuva com vento. Chuva com vento. Já passou por alguma experiência com isso? Sim. Como que foi? How was it? Eu estava indo para a escola, eu fui encontrar minhas amigas. Eu estava chegando um pouco. Aí depois, quando está chegando metade do caminho, começou a cair o mundo. Me... A cair o mundo, velho. Aí uma delas estava sem guarda-chuva. Jesus Christ. Eu tive que... Eu tive que... Eu tive que dividir. Aí foi lá. Eu molhei todo o meu sapato. You were soaked. Aí quase molhei quase toda a minha bolsa. Oh, meu Deus. Did you lose something? Perdeu alguma coisa por causa dessa chuva ou não? Não. Só... Acho que foi só um pouquinho só que eu moro na minha bolsa. Ah, ok. Guys, lembrei de uma coisa. Quando a gente tem chuva muito forte e coisas e tal, tem relâmpagos, né? Caem raios e tudo mais, como a... Acho que foi a... A Bárbara, ou ela... Foi a Bárbara, acho que falou que estava dormindo fora de casa. Quase caiu um raios na cabeça dela. É... Vocês já perderam algo eletrônico da casa de vocês devido a chuva e raio? Pode começar com a Tawani, que já estava falando. Hum... Não. Nunca? Não. Acho que não. Eu me lembro. Eu também não. Cara, eu fico, assim, impressionado. E agradecido. Porque eu já fiquei tanto tempo com coisa ligada na tomada enquanto chovia, horrores, e eu, tipo... E nunca queimou nada, graças a Deus. Mas teve gente que não teve tanta sorte. What about you, Chelly? Are you there? Yes. Good morning. Good morning. Oh, you went here for 40 minutes in silence, yes. Sorry. Jesus, sorry. The questions? The question. Climate, extreme climate. Have you ever experienced one? Já experienciou algum clima? Não. Em Rio, aqui no Rio, a gente só lida com... O que é isso? O que é isso? Very hot. Very, very hot. Ou... Very, very rainy. Rainy, rainy. Rainy, rainy, rainy. Então, só com esses dois climas Aí a gente lida com inundação, enchente Seria inundação? Flooding Flooding, yes, enchente, né? Aqui no Rio, sou Tem um outro É, no Rio aqui, nunca fui Nunca fui pra outros lugares E tive, assim, muito Drásticos, né? Climas, muitos assim Nunca eu não passei, não Ok Nothing so serious, yes No serious, não, não, não Já, have you lost anything because of the rain? Já perdi No, no, no Porque eu tenho um pouco de cagaço, né? Então, quando começa muita chuva Muito trovão, né? Turn off the power supply of your house Computador, desligo, entendeu? E... E também não tomo banho Quando tá assim, né? Deixou depois ou antes, né? Se der, né? Também não ligo nada assim Só fica mesmo a TV Então, não sei se por isso, né? Uhum É, é isso, ok Porque é caro, né? Então... Oh, I have an observation to tell about Brazilians are Few of people in the world that Have, like, electric shower As poucas pessoas no mundo aqui Tem chuveiro elétrico E eu E é uma loucura, cara Você coloca choque e água Sabe como que eles chamam O nosso chuveiro lá fora? Como? Ué? What? Suicide shower O quê? Suicide shower Tá, o chuveiro é suicida Ah Suicide shower Bom, eu morri até hoje Então tá tudo certo Eu também não Então Ainda bem, né? É, por enquanto é tudo certo Também não gostaria de ter morrido Ele até que ele tá tomando banho também não Então Então não pode chover forte Você não pode chover forte e tomar banho Isso não pode É, não vou arriscar, né? Não dá pra que arriscar, né? Hum! Outra pergunta Diferença de quem mora em São Paulo E quem mora no Rio Toma banho de Havaiana Toma banho de Havaiana Ou sem Havaiana? Em Rio ou sem? Sem Havaiana Em São Paulo com, né? Em São Paulo com Havaiana Eu vi um vídeo de um cara Que ele falou assim Agora eu entendo porque Paulista toma banho de Havaiana Aí ele vai abrir o registro do chuveiro E ele toma choque no registro Ah Sério? É muito engraçado, cara Que loucura Acho que ele tava com o dedo cortado Coisa do tipo Quando você tá com o dedo cortado Você vai fechar o chuveiro Sem chinela Você sente um choquinho, né? É, condutividade Exato Putz, que desgrilo Eu ia falar outra coisa Mas esqueci que tá gravando Ok, ok Cristiano Are you there? Cristiano Cristiano Are you there? Cristiano entrou depois Tem microfone? Do you have a microphone? Ah, there is no microphone Ok Alright Ah, vamos ver aqui, ó Gente Eu acho que Olha O assunto em si De About climate Não tem muito Muitas vertentes Diferentes Pra gente poder Coisar Então vou perguntar A opinião de vocês Nesses últimos minutinhos Aqui Sobre outras coisas Por exemplo Aproveitar que a Chelly Tava falando Chelly You say that You live in Rio And you have like Hot And Rainy Um What do you prefer Of weather? Qual o clima Que você acharia Mais Favorável Pra você? The one that you like The most Qual que você gosta mais Entre essas Variações de clima Que você enfrenta? Ah Gostar mais Aquele clima mais Mais ou menos, né? Nem muito Um pouco Mas não é fácil Não é coisa assim Me sinto mais confortável Não me sinto tão Mal Eu acho que O clima É É Hot Porque Eu nasci Cresci Eu tô acostumada Clima muito Frio Eu Atrapalha a minha Breathing Breathing Respiração Breathing Breathing Ah, for you to É Fica Aquela Feliz Aquela coisa Sabe Ah, ok You have a Sinusitian Afeta Afeta Então Isso me atrapalha Pra ir Pra fazer exercício Me atrapalha Pra 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 Me manter mais ativa Porque eu me sinto mais cansada, né? Aham Então Pensando por esse lado Acho que Não sei se Me adaptaria, né? Ao clima Cold, né? No frio Ok Ah Important question Are you going to the gym today? No I know that's the answer No I go Before the class Before the class? Well, depois Depois da aula After Ah, eu falei before Ah, não Sorry After After the class Important That's it Very good Very good Now let's go back Vou ter que postar Pelo visto Vou ter que postar Pra pessoa poder acreditar If you don't post You didn't go Yeah Ana What is your favorite weather? Qual que é o clima Que você olha e fala Hum, esse aqui é legal Eu gosto mais Ana Ih, I think Ana Ana Is left She's sleeping Now Ana, you're there Hello Where Ana Ok Bárbara Ah Cold Ok Kainara Cold Very nice Hello What is your favorite weather? Do you like most? Like I like sunny days Or rainy days Cold days What are the days That you like the most? Sunny day Sunny days? Yes Sunny days In the early morning Or sunny days At midday Sunny days And midday As you can say Uh-huh Você gosta do sol Do meio-dia Assim, tipo Fritando nessa cabeça Yes Ok Very nice Do you like to go to the beach? Or don't? Do you like to go to the beach? Do you like to go to... Yes To see the sea Sand I like the beach That's nice Very good How often do you go there? How often do you go to the beach? Once a month? Twice a month? Quão frequente você vai pra praia? Essa pergunta eu não consegui entender Tietchan Quão frequentemente você vai pra praia? Quando eu vou pra praia? Isso Quantas vezes no mês? No ano? Uma vez por semana? Eu vou nas minhas férias E algumas vezes no ano Assim No mês Na semana É umas três, quatro vezes, né? Por Por trimestre, assim Yes That's good That's good Oh, Luiz likes to go to the beach, too Luiz, do you live near the beach? Or do you live far away from it? Você mora perto ou longe da praia? Luiz Luiz Ih, bugou o microfone do moço Luiz Ih, ok Uh, let me see here Ah, ok Abriu, 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 abriu Hello, teacher Hello Agora deu certo Boa Do you live near the beach? Or far away from it? Você mora perto ou longe da praia? Longe Oh, God But how often do you go there? Quanto frequentemente você vai pra praia? É, a primeira vez que eu fui A primeira vez que eu fui era semana passada Olha só Olha só, isso foi a semana passada A primeira vez na praia? Sim Muito bom, cara Da hora, velho Aí sim Tente ir mais vezes Faz bem pra cabeça Ver a natureza Passar um tempo com Com as coisas e tal Mas passa protetor solar Que é importante, tá? Não queremos pegar câncer de pele Vamos ver aqui Agora é a Glenda Glenda, what is your favorite weather? Qual que é o seu clima favorito? Cold Cold? Yes Mine, too Do you like to stay at home Under the blankets Watching Netflix Eating popcorn Yes Chocolate Hot Eating chocolate Ah, chocolate Hot chocolate Yes, like Chocolate popcorn, too Movies 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 TV shows Series Yes Oh Songs What is What's your favorite series? Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad is so good I am trying to make my mom watch it And she's like I'm not going to watch Breaking Bad I don't like this And I said Oh, come on You have to watch it Oh Do you like Ozark? Ozark, I have to finish I started I have to start over Tem que começar de novo Ozark, eu comecei a assistir em 2020 Mas aí eu não consegui Eu não consegui assistir inteira de uma vez Que eu tava ocupado com umas coisas Aí eu deixei meio de lado E esqueci de terminar de assistir Mas Ele ganhou o prêmio, né O principal Yes Porque foi ele que produziu a série Ele que estreou a série E tudo mais Porque ele nunca tinha ganhado prêmio nenhum Aí ele falou assim Ah é? Agora eu vou pegar isso aqui pra mim E fez o negócio e ganhou Ozark Is very Very good Very very good Yes Is about Is about Mafia, yes Yes Mas Mas Tem muito Muito Você acha que vai acontecer alguma coisa E não é aquilo Nossa Então eu preciso ver Porque É porque Breaking Bad também é muito isso Você fala assim Ah Acontece pouca coisa Acontece muita coisa Ah Normalmente eu gosto de séries Não dos Estados Unidos Gosto de outras séries Mas são muito boas Ah, você assiste Dorana É Eu gosto de Ah, eu sabia Ah, eu tô zoando Tá, gente Quem tá nas outras aulas Sabe que eu fico sacaneando Os bagulho do K-pop todo aí Mas é por Mas é por zoeira Só não é porque eu não gosto, não Eu só não consumo Mas não é porque eu não gosto, não Ah Mas eu falo A Thierry já deve ter visto já O pessoal quando falou De K-pop Acho que foi a Bárbara também Que já falou de K-pop Yes, yes A gente chegou um dia pra ver Teve aula de música Que não vai estar no YouTube Porque senão toma strike Mas a gente conversou sobre música E tudo mais e tal Mostrou diferentes tipos de música Chegou no K-pop Mostrei as dancinhas pros outros Foi uma coisa muito da hora Foi engraçado Ah Sérias curtas Olha, o Luiz falou que foi Série curta Série curta Deixa eu pensar uma boa aqui Pra você ver, cara Olha É As boas curtas Que eu conheço São pra maiores de idade Então eu acho que eu não posso Recomendar aqui agora Tá Mas dá uma pesquisada Tá no top 10 da Netflix Provavelmente Tá Dá uma olhadinha lá Tem duas temporadas lá Começa com S E termina com 8 Beleza Aí depois você vê lá Se você puder também É claro Não vai colocar na sala Da sua sala De Star Pros outro ver Porque tem coisa inapropriada Pra menor de idade Peaky Blighters Peaky Blighters é bom Peaky Blighters é bom Eu tenho que começar A assistir certinho Porque eu peguei uns episódios Meio avulso Da quarta temporada Assim Que uma amiga minha Tava assistindo E eu acabei deixando Meio de lado Guys Tempo nosso Deu uma acabada O assunto já deu Uma morrida Eu vou encerrar aqui A gravação Rapidinho E a gente continua Tirando dúvida Alguma coisinha assim Ok